Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos destacar quais são as condições de equilíbrio para um corpo rígido, para um corpo extenso. Um corpo rígido é um corpo que tem massa e tem um tamanho que não pode ser desprezado. Um corpo rígido pode ter dois tipos de movimento. Ele pode ter movimento de translação, ou seja, um corpo rígido pode subir, descer para um lado, para o outro, para frente e para trás. Porém, um corpo rígido, como tem um tamanho que não pode ser desprezado, um corpo rígido também pode girar, ele pode ter movimento de rotação. Então, para um corpo rígido, a gente tem que estabelecer duas condições de equilíbrio. Uma que dá o equilíbrio de translação e a outra que dá o equilíbrio de rotação. Um exemplo simples, só para ilustrar, é o caso de uma gangorra ou seja, imagina que eu tenho uma barra, sobre essa barra eu tenho dois corpos, A e B, e essa barra está apoiada em um determinado ponto. No primeiro momento, vamos desprezar o peso dessa barra. Vamos considerar que nessa barra tem três forças atuando. Quais são elas? Eu tenho nessa extremidade o peso do corpo A, eu tenho na outra extremidade o peso do corpo B, e eu tenho no ponto de apoio a força normal, devido ao contato com esse apoio. Olha, a primeira condição que estabelece o equilíbrio dessa barra é, para essa barra estar em equilíbrio, a resultante das forças tem de ser zero. Ou seja, se você somar as forças e igualar a zero, essa condição dá o equilíbrio de translação para essa barra, que nesse caso implica em dizer que a normal para cima tem de ser igual ao peso de A mais o peso de B. Então, colocar a resultante das forças zero quer dizer que a normal tem de ser igual ao peso de A mais o peso de B. Só que essa condição, mesmo que satisfeita, não impede essa barra de girar. Então, para isso, a gente vai ter de aprender uma nova grandeza. Então, vamos esperar um pouco de tempo aqui, aprender o que é torque ou momento de uma força. Chamamos de torque ou momento de uma força a grandeza que mede a eficiência de se produzir uma rotação. Ou seja, quanto mais eficiente é a rotação que você produz, maior é o torque, maior é o momento. Então, como exemplo, imagina que eu quero fazer essa estrutura girar. Para eu fazer essa estrutura girar, ela gira mediante a aplicação de uma força. Eu vou, aplico uma força a essa estrutura, é aplicando uma força que eu produzo uma rotação. Se a grandeza, momento ou torque mede a eficiência de produzir uma rotação, quanto maior a força, maior, mais eficiente a minha rotação, maior será o momento ou o torque. Então, a grandeza, momento, ela é maior, quanto maior for a força aplicada. Porém, essa força que eu apliquei nesse local, eu poderia ter aplicado em diferentes locais. Eu poderia ter aplicado essa força aqui, poderia ter aplicado essa força aqui, aqui, em qualquer uma dessas posições que eu aplico a força, a rotação ia acontecer. Porém, aonde a minha rotação torna-se mais fácil, mais eficiente? Se você buscar suas noções cotidianas, essa sua rotação torna-se mais fácil, quanto maior for a distância do ponto de aplicação da força a esse centro de rotação que eu estou chamando de polo. Essa distância, eu vou chamar de B, que representa o braço que está sendo rotacionado. Então, quanto maior essa distância, ou melhor, quanto maior o braço, maior é o momento. Então, para você fazer a estrutura girar, é necessário aplicar uma força. Maior força, mais eficiente a sua rotação. Só que dependendo do local onde você aplica essa força, sua rotação pode ser mais fácil ou mais difícil. O que é o local? É a distância do ponto de aplicação da força a esse polo, que é um ponto real ou imaginário de rotação. Um detalhe importante é que sua rotação é mais eficiente quando essa força for perpendicular ao braço. Então, ao fazer uso dessa expressão, essa força que aqui está, tende estar perpendicular ao braço. Se não estiver, você deve decompor. Outro detalhe importante é que esse momento pode assumir valores positivos ou negativos. Depende do sentido que você produz essa rotação. Se a rotação é provocada no sentido horário, vamos convencionar que esse momento é positivo. Se a rotação é feita no sentido anti-horário, vamos dizer que esse momento é negativo. Essa convenção que eu estou fazendo é arbitrária. Não há um padrão para essa conversão. O importante é, se é para um lado é mais, para o outro lado é menos. Usando desse conhecimento, vamos analisar esse problema. Observe aqui. Se só estivesse nessa barra o corpo B, essa barra ia girar no sentido horário, de tal forma que essa força ia exercer um torque sobre essa barra. De tal forma que o momento dessa força seria um momento positivo dado pelo produto da força, que nesse caso é o peso, vezes a distância da força a esse ponto de rotação, que eu vou chamar braço de B. Vamos imaginar agora que só existisse nessa barra o corpo A. Se só existisse o corpo A, essa barra ia girar no sentido anti-horário. O peso do corpo A ia gerar um torque negativo, cujo valor desse torque seria dado pelo valor da força, seria negativo, é dado pelo valor da força, que é o peso de A, vezes a distância dessa força ao ponto pelo qual está girando, vezes o braço para A. De tal forma que... Olha, considerando agora que eu tenho os dois corpos, para essa barra não girar, você deve concordar comigo que a rotação provocada de um lado tem de ser igual à rotação provocada do outro lado. Ou seja, se de um lado é positiva, do outro lado é negativa, para elas serem iguais, como elas devem ser iguais, a soma desses momentos tem de ser igual a zero. Essa é a condição que dá o equilíbrio de rotação. Ou seja, o equilíbrio de rotação é dado quando a soma dos momentos foi igual a zero. Observe que eu tenho três forças. Eu deveria fazer o momento de A mais o momento da normal mais o momento de B igual a zero. Observe que a normal está em cima do meu ponto de referência. Se a normal está em cima do ponto de referência, o momento para a normal é zero. O braço para a força normal é zero. De tal forma que o momento de A é negativo, é o peso de A vezes o braço de A. Momento de B positivo, peso de B, braço de B, tudo isso igual a zero. Se você concluir, peso de A vezes o braço de A deve ser igual ao peso de B vezes o braço de B. Ou seja, nessa situação simplória, para esse sistema estar em equilíbrio, basta que essa força vezes essa distância seja igual a essa força vezes essa distância. Se isso for verdade, essa barra não gira. Essa é a condição de equilíbrio de rotação. Cabe a vocês praticarem bastantes exercícios. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.